Eu queria saber de você, Bolsonaro, por que você acha que merece ser reeleito? Eu sou apresado Ciro Gomes, satisfação aqui contigo, tá certo? Dizer que eu não vou te dar montaria pra você ficar atacando a minha família. Eu, inclusive, vou aproveitar essa oportunidade aqui, tá certo? Pra te perguntar o seguinte, podia ter que arrancar minha máscara em 2018, mas eu estava, literalmente, com a bolsa de colostomia defecando enquanto eu andava. E agora eu continuo defecando, só que pela boca. Então não tinha a menor condição de te enfrentar em 2018. Aí por isso que eu te pergunto, o que você teria falado para mim, para comigo, na eleição de 2018? Tu disse que ia tirar minha máscara, como é que é isso? Bom, eu sabia que você desviava dinheiro do seu gabinete, desviava dinheiro da gasolina, pagava... Acabou a entrevista, acabou a entrevista.